Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Segundo informações do jornal A Notícia, a primeira câmara do Tribunal de Justiça do Estado decidiu na quinta-feira pela continuidade da CPI do georreferenciamento em tapes. A CPI foi suspensa desde o dia 30 de junho do ano passado por decisão da Justiça de tapes. Na ocasião, o prefeito Silvio Rafael impetrou o mandado de segurança contra a mesa diretora da comissão que foi aceito pela juíza da segunda vara da comarca de tapes, Débora de Souza Vissoni. Na ocasião, a juíza determinou a anulação de todos os efeitos dos atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, com a decisão anunciada na quinta-feira, 10 de março, os vereadores deverão retomar os trabalhos e votarem pela abertura do processo de cassação, que necessitará de dois terços dos vereadores para caçar o prefeito Silvio Rafael. Nossa redação entrou em contato com o prefeito Silvio Rafael, que disse estar tranquilo sobre o processo e afirmou que quem tem clareza não teme absolutamente nada. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a prefeitura. Pague à vista com desconto. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a prefeitura.